Só que o mercado é democrático. E a Bolsa te permite fazer isso. Permite. E aí, isso daí é um prato cheio para os oportunistas. Por quê? Porque a galera que vai para o mercado, ela perde dinheiro porque ela precisa de dinheiro. O cara perdeu emprego na pandemia. O cara não aguenta mais o chefe. O cara, sei lá, faliu. Qualquer coisa. O cara fala assim, puta, cara, olha lá, o cara está ganhando 10 mil hoje. Mil hoje, 2 mil. Não, eu quero entrar nesse negócio. Aí ele vai lá, abre conta na XP. Abre conta na Genial. Abre conta na Rico. Abre conta na Clear. Abre conta na Ike Option, que não é mercado financeiro. Qualquer outra coisa. Fala, eu vou conseguir. O que acontece? Perde o dinheiro. Não tem conhecimento. Só que no mercado financeiro, ele está perdendo dinheiro de quem? Dele mesmo. Quando ele vai para a tentação médica, ele está perdendo quem? A vida do terceiro. Na engenharia, a mesma coisa. Na contabilidade, a mesma coisa. Então, o mercado, ele é mal nesse sentido. Por quê? Ele é democrático. Ou seja, o mercado, ele não pergunta se você é pobre, se você é rico, se você está preparado, se você não está, sua idade, nada. Ele não pergunta nada. Agora, e para você ser um médico? Vamos dizer que você fez medicina. Olha que louco isso. Você fez medicina. Aí você fez medicina, você tem um puto de uma carreira nervosa. Aí você vai ser um cara jovem, ter uma filha, vai levar o seu filho no médico. Chega lá, não é preconceito, mas você vai pensar inconscientemente o seguinte. Pô, cara, fui atendido por um médico agora, mas o cara tem 95 anos, cara. Você vai achar legal? Claro que não. É difícil, né, cara? Porque você vai falar assim, poxa, cara, o cara foi médico a vida inteira, em 95 anos. Será que esse cara está atualizando? Será que ele está indo para os congressos? Percebe o que eu estou falando? Aqui no mercado, cara, ninguém pergunta nada. Se é rico, se é pobre, se é nada. Você vai lá, simplesmente abre a conta, manda o dinheiro lá e acha que está preparado, como eu estava, lembra? E vai tomar na cabeça, porque o mercado não perdoa, cara. Essa democratização do mercado, ela é boa, ela é ruim ou ela é boa e ruim? É bom pra caramba. É ótimo, claro. Agora, uma outra pergunta. É boa porque tem a oportunidade de você ganhar muito dinheiro, mas tem a oportunidade também de você fazer cagado, pô. Então, mas se você está despreparado, você vai fazer cagado. Você acha que é a realidade da maioria? Não, então. Aí você entra numa outra seara, por exemplo. Eu fiz engenharia. Começou a minha turma com 81 alunos. Seis meses depois tinha 31. Que se formaram 22. Que hoje são, do nosso grupo lá, que é engenheiro, são sete. Sete dividido por 81, dá quanto? Dá quanto, Ananda? É o curso manda. Olha só. E o mercado, você acha que é diferente disso? Não é. Agora, pega lá, 100% das pessoas que abram uma empresa hoje. Quantas vão ficar um ano? Tudo é assim nessa vida. Exatamente. Tudo é assim nessa vida. Tudo. Vocês fizeram jornalismo. Quanto que começou na sua sala? Putz, cara. E quanto que terminou? Enquanto você falava isso, eu pensava justamente no meu caso. Acho que é também parecido com a Ananda. Com certeza. No meu caso, começou uma turma de 40 e tantos. Ali pra metade já tinha 20 e poucos. Os que formaram 15, eu acho que no mercado mesmo teve, acho que uns dos meus colegas de faculdade, acho que uns 10 estão na ativa mesmo. Em jornais, em produção de assessoria, enfim. Cara, sem medo nenhum de falhar. Das sete, oito, nove mil pessoas, nove mil alunos que passaram comigo, quantos são traders e quantos vão ser traders? Quantos são? Você acha que mil vai ser? Dos nove mil? É. Eu acho que mil vão ser, cara. Será que não? Quinhentos? Não vai ser. Dos nove mil, mil não vão ser? Não vai ser, cara. Caramba. Cara, faz a proporção da engenharia e do jornalismo. Mas pra entrar, pra mergulhar, pra investir nesse mercado, o cara não tem que ter um pouquinho de ciência de onde tá mexendo, cara? Não então, mas eles não têm. É isso que é o problema. Não tem, é zero? Não tem, porque o mercado não pergunta qual é o conhecimento do cara. Mas o cara pra poder se... Vamos dizer assim, o cara tem que fazer um... Eu não sei como funciona, mas eu acredito que ele tem que entrar num site seu, fazer uma inscrição. O cara pra chegar ao ponto de investir em educação financeira, ele não tem que ter um mínimo de predisposição a isso, cara? Tem que ter, mas ninguém faz isso, né? Ó, esse é o mal do brasileiro ou não? Puta, cara, acho que não só do brasileiro. Acho que o mundo todo é assim, é o ser humano, cara. Mas o brasileiro tem um tiquinho a mais, sabe? Tipo, acha que tem um jeitinho e fica ali colocando dinheiro e colocando e só perde, cara. Acha que no mercado dá pra dar jeitinho, né? Exato. E não é assim. O que eu falo sempre pra galera? É o seguinte, principalmente pro meu grupo de mentoria, eu falo muito sobre isso. Com certeza tem mentorandos aí. É o seguinte, quando você tá entrando no mercado, tá todo mundo contra você. Os robôs contra você, os grandes players contra você, o spread contra você, porque quando você bota uma ordem no mercado, você já entra negativo no mercado. A sua mentalidade, o seu emocional, tudo é contra você. Então se você não trouxer a probabilidade a seu favor, você nunca vai ganhar dinheiro nesse mercado. Nunca vai ganhar. E o que é a probabilidade a seu favor? A probabilidade a seu favor é não entrar alavancado. Então se você tem X, pô, trabalha um pouquinho pequena. Trabalha menor, porque quando você perder, você não arrebenta o seu emocional. Então quando você não arrebenta o seu emocional, já é um ponto positivo. Certo? Quando você não perde muita grana, você fala assim, poxa, só amanhã é um novo dia? Pô, beleza. Agora, e quando você entra alavancado, porque você não tem conhecimento, o que acontece? Você perde 50% do seu dinheiro. Você acha que no outro dia você vai conseguir fazer alguma coisa? Não vai, cara, você vai arrebentar. Mesma coisa do que você comprar um, sei lá, comprar um imóvel, aí você vai lá dar 100 mil de entrada, aí paga lá dois balões de 50 mil e 3 mil por mês, um exemplo. Você já gastou lá 300 mil. O apartamento é pra ficar pronto daqui 3 anos. Chega em dois anos, nem subiu porque a construtora quebrou, porque não sei o que, bababá. O que acontece? Você fica desesperado. Aqui é a mesma coisa. O cara vem sem uma predisposição, sem conhecimento, sem nada e toma na cabeça. Porque o mercado não perdoa, porque ele é democrático. Todo mundo pode, mas ele não aceita os despreparados. O que acontece?